E aí galera, hoje eu estou de volta aqui com Pesadelos Lúcidos, vamos jogar a segunda e última parte do mapa Então sim bora, eu já devo ter olhado esses baús aqui, então vamos lá, eu vou, essa parte aqui pessoal é a parte nova que abriu né Então o que eu vou fazer é explorar mais atrás aqui, pra ver se eu encontro algumas pederneiras Então vamos lá, tem essas salinhas aqui debaixo das escadas e pra cá tem mais escadas pra gente ver Eu não sei por onde que eu começo porque tem muitos locais pra gente explorar ainda, tem aqui também Bom, vamos vir aqui, já que eu estou aqui, beleza, acender ela Ah é galera, eu dei uma olhada aqui, essa pedra mágica que a gente está aqui, na cor roxa que eu estou segurando Ela é uma pedra que toda vez que a gente usa, ela nos dá uma pederneira A gente só pode usar a cada 20 segundos Só que é o seguinte, cada vez que a gente usa vai descontar pontos da pontuação total desse mapa Esse mapa aqui, quando a gente terminar, vai ter uma pontuação total E se a gente ficar usando essa pedra vai descontar Então eu vou evitar ao máximo de usá-la, beleza? Bom, então vamos lá Aqui eu já estou na parte superior, né? Pode ver que o corredor está aqui E vamos continuar pra cá então Beleza, tem um baú aqui, não tem nada Aqui a gente volta Vamos pôr uma tocha por aqui, se eu achar, né? Aqui Ai, não, 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 não Não, não Aí, beleza Caraca, vocês sabem que se eu ficar no escuro ele volta lá pra cama E eu estou à procura de pederneiras Aqui, ó, tem mais Aqui tem mais flint Olha só, algumas cabeças customizáveis aqui, ó Um pedaço de bolo, abóbora, bem legal Pra estar usando na decoração Bom, tem uma escada aqui, parece que vai para um porão Algo do tipo Vamos dar uma olhada nessas fornais aqui também Não tem nada Bom, eu vou tentar chegar do outro lado ali Depois eu desço naquele porão aí pra ver se tem alguma coisa Que eu já olhei, né? Vamos vir pra cá Mais um pedaço, tem mais uma escada aqui Vamos lá, pessoal Preciso de alguma de tocha pra acender Essa parte escura aqui Ó, o coração está rápido Aqui, ó Não Ah, não, está batendo na parede Beleza, agora foi Ok Ah, tem alguns cookies Ah, eu não preciso de comida nesse mapa Porque, tipo, está na dificuldade fácil Só que não fui eu que coloquei, pessoal Já está trancada Desde quando eu baixei esse mapa Bom, tem mais uma cabeça customizável aqui Outro baúzinho Beleza, nessa parte aqui não vai ter nada Aqui tem outro Ai, velho Nossa, para com isso, meu Caraca, meu Você é louco Apertar aqui pra ver se tem alguma coisa Não Nossa, cara Caveirinha chata, mano Bom, tem Agora tem dois locais pra gente ir Tem a parte de cima aqui E tem aquele outro pedaço do porão Vamos vir pra cá Pessoal, lembrei agora que eu olhei o mapa aqui Na barrinha aqui A gente recebeu essa visão aqui Que é o local Que a gente tem que encontrar aqui nessa mansão Então, é só eu achar um local que tenha água Pessoal, se eu ver um local que tenha água Eu já pego aqui esse papelzinho Pra ver se a gente está no caminho certo Bom, vamos lá Tem mais flint aqui Tem dois caminhos pra gente ir Eu desbloqueei uma conquista Não sei do que que é Deve ser coisa do mapa E bom, tem pedregulhos aqui Nessa parte não dá pra ir pelo jeito Bom, beleza Vamos continuar aqui Depois eu volto E a gente vê aquela parte do porão lá Ok Aqui tá certo Aqui a gente pode descer Que tem um baú ali E aqui eu venho meio que pro Beleza, consegui acender Aqui a gente tá na parte superior Tem umas estantes ali Bem legal Vamos continuar em alguns corredores aqui Tem vários, né Ó, um baúzinho com água Dá pra vir pra cá Beleza Dá pra vir mais pra cá ainda Bom, eu só tô com um Uma pederneira, pessoal Tem vários caminhos pra eu ver aqui Eu vou tentar chegar nesse baú Ok, não tem pederneira Nossa, eu fiquei Enrascado agora, pessoal Ali tem um tapete laranja Que eu vi na frente Nossa, velho Tô sem pederneiras Agora se eu for num local escuro Eu vou voltar lá pra minha cama Eu poderia usar esta pedra aqui Só que é o que eu falei pra vocês Eu vou evitar ao máximo de usá-la Então, beleza Aqui tá tranquilo Aqui eu já olhei Não tem nada Tem essa parte aqui, ó Tem um buraco aqui A gente deve Ir lá Ai, meu Deus Ai, não Não, não Não, não Faz isso não, cara Você me assusta, velho Nossa, pessoal Preciso arranjar mais pederneiras Pra gente explorar essa parte aqui Então Caraca, eu vou ter que usar, pessoal Vou usar aqui Então, vamos lá Como é que funciona Só apertar o Q Beleza Vamos acender essa daqui Bom, já descontou o ponto aí Da minha pontuação desse mapa Mas Tranquilo Bom, tem alguns vidros aqui Ah, essa daqui É a salinha lá de baixo Não é? Eu lembro dessa sala aqui Oh, meu Deus Vou ter que usar de novo Só mais essa, pessoal Eu não quero ficar usando muito Ih, tem flint aqui Olha só Vamos ver esses outros Essas outras fornalhas aqui Ok Não Esse aqui tem Beleza Tem mais algumas fornalhas aqui Vamos dar uma olhada E é bom eu achar Essas pederneiras aqui, pessoal Que aí eu não fico usando O negocinho ali Beleza Vamos lá Tipo os flint aqui Se você quiser jogar esse mapa, tá Se é o primeiro vídeo Que você está vendo O download está aí na descrição Beleza Vamos acender Aquela tocha Nossa, cara Meu Deus do céu Certinho na tocha Bom Consegui bastante pederneiras aqui Isso é um É algo bom, né? E agora é o seguinte Eu posso continuar explorando os corredores E aqui eu vou voltar Naquela parte Que a gente começou o vídeo Então vamos vir pra cá Que eu vou escolher outro corredor Pra explorar agora Mas cuidado pra não cair aqui Vamos lá Esse aqui eu já olhei Esse daqui Será que eu vou nesse? Cadê aquele que eu Eu vi um tapete aqui Por aqui, ó Aqui, ó Eu vi um tapete Tem um tapete laranja Ali no fundo Eu vou tentar chegar nele Esse tapete chama atenção Então vamos lá Bom Vou sair dessa Descer aqui Dá pra gente vir Beleza Ok Ai, que susto Para com isso, meu Caraca, velho Tomei um susto agora, pessoal E olha só Tem portas de ferro aqui Só que se eu sair Eu não vou conseguir voltar Porque aqui é o corredor, meu Então vamos vir pra cá Nossa, caraca, velho Eu assustei com esse barulho O barulhinho chato, mano Bom Eu vou tentar chegar ali Eu tenho que ir pra aquele lado lá Pra eu ir pra aquele lado Será que aqui vai? Não sei Aqui Vai Ai, beleza Acendeu Ai, não, não, não Se eu descer aqui também Eu não vou conseguir voltar Deve ser alguma armadilha isso daqui Então vamos vir pra cá Todo cuidado é pouco E eu acho que eu cheguei No tapete Ou não Não Eu preciso ir nessa parte aqui, pessoal Talvez se eu for do outro lado Porque tipo Eu tô explorando aqui, ó Aqui é o corredor, né Eu tô explorando nesse lado Talvez se eu for pra este lado Eu consigo Acessar aquela parte lá Então simbora Bom Ah, tem um porão aqui Tem um porão Vamos no porão, então Preciso de tocha Não tem nenhuma tocha aqui Como é que eu vou chegar aqui? Não, 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 não Uh, beleza Acendeu Ok Cheguei numa parte Que tem alguns fenos aqui Nada aqui Tem um bolzinho Só com uma sopa E não adiantou de nada Ter feito isso Ahn Bom Onde que deve ser, então? Aqui, ó Não consigo acessar também Esse fundo Vamos aqui nesse fundo Ver se tem alguma coisa Já acabou minhas pederneiras Como sempre, né Aqui não tem Aqui não tem Hum Caraca Agora eu não vou conseguir Explorar essa parte, hein, pessoal Vamos lá Eu vou naquelas salinhas Debaixo das Escadas Essas salinhas aqui Pra ver se eu encontro Algumas pederneiras Se bem que eu vou precisar Caraca, velho Então vamos continuar Ali onde que eu estava mesmo Aí eu uso uma dessas Porque, infelizmente Eu vou ter que usar, pessoal Vamos lá Eu não soube Distribuir corretamente As pederneiras Por isso que eu fiquei Enroscado Mas tudo bem Já joguei aqui Como a gente pula aqui Tem Mas não tem nada aqui E aqui Tem como vir E tem Tem um balzinho Escondido aqui Com alguma Ó, agora sim Algumas pederneiras Bom, tem que descer Nessa parte Vou me iluminar Ok Ah, esse aqui vai Ah, é verdade Esse aqui vai dar Debaixo da escada Ok Bom, então vamos explorar Esse pedaço Aqui agora Tacar aqui A gente pode subir aqui Vou subir Porque aqui já está aceso mesmo Um balzinho Com algumas sopas Carnes Beleza Vamos acender Vai Uh, beleza Agora acabou Minhas pederneiras Deixa eu dar uma olhada Nesses ejetores Ok Não tem nada Isso daqui parece ter Uma passagem secreta Olha só Isso aqui Dá a impressão Que tem alguma coisa Aqui atrás Igual no No começo lá E olha só Cheguei em uma sala interessante Nossa, que que é isso, meu? Pareceu a cara De um Enderman ali Que coisa estranha, mano Nossa, velho Esses mapas São muito da hora Esse pessoal Muito show Ficar jogando Esses mapas aqui Uh, bom Aqui não tem nada Só foi pra assustar a gente mesmo Se bem que tem essa parte aqui Nossa Eu não queria fazer isso, pessoal Ih, olha só Acabei voltando aqui Vamos ver De onde que eu vou continuar Aí, eu continuei da salinha aqui Então vamos lá Uh Beleza Aqui Ah, acabou dando no corredor, pessoal Aqui não tem uma cabeça customizável Se eu vir pra cá Provavelmente eu vou ser Teletransportado Lá pra minha cama Teletransportado, né? Ai 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 Não, 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 não Opa Olha só o que apareceu ali A visão me trouxe aqui Eu preciso encontrar uma maneira de subir Ah, galera Eu acho que ali É o local onde que está O mapa está indicando Que é a visão Vamos lá, então Já que é ali Aonde que eu fui? Foi aqui, né? Eu vim pra cá Exatamente Foi aqui Então eu vou usar aqui Esse Paranauê aqui Vamos tacar aqui Beleza Tem água pingando aqui Ah, olha só Consegui encontrar, então A visão está aqui Beleza Preciso de arranjar uma maneira de subir Bom, só que o problema É que eu estou sem pederneiras E o problema acaba aqui Porque eu consegui Beleza Tem uma tocha ali Ok Vamos subir essas escadas Pelo menos eu estou na parte de cima E está fazendo um barulho sinistro Beleza Não acho que isso vai dar Ah, vai dar na parte de baixo ali Beleza Bom, aquela parte eu não explorei Então vamos continuar aqui Ok Beleza Bom, cheguei na água Será que eu tenho que subir aqui? Mas eu estou sem Pederneiras, hein? Por favor Nome de teletransporte Vamos subindo Olha o barulho que está fazendo, galera Muito sinistro Preciso usar esse negócio de novo Nossa, galera Eu já usei isso aqui tantas vezes Que caraca, meu Ai Não, 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 não Não fiz isso Eu não fiz isso Uh, beleza Consegui ativar Ok Vamos continuar aqui O certo Era conseguir mais Pederneiras Só que eu não tenho E parece que não ter nada aqui Será que tem como subir nessa parte? Vamos ver Ah, tem sim Beleza Um baú aqui Aê, beleza Consegui algumas pederneiras Bom E tem uma fumacinha aqui Vamos ver o que é isso Uh, visão Ah, galera Agora a gente vai ter que Encontrar outro local Então E olha só Na onde que eu saí Deixa eu ver Ah, eu saí naquela parte Que eu já tinha olhado Bom, vamos ver Essa visão aqui Essa visão Ele está olhando para cima Então é um buraco De onde que eu vou encontrar Um buraco Não sei Aqui tem água Aqui não tem nada Essa parte que eu já olhei Esse corredor eu já olhei Tem essa salinha aqui Que eu não consigo acelerar Ah não Aqui eu já fui Não é verdade Um buraco ali Será que é aqui? Não Caraca, velho De onde que deverá ser Este lugar, pessoal Eu vou explorar Essa parte aqui Mas se bem que Eu já olhei aqui Vamos ver Eu precisava Chegar Ah, verdade Vamos subir aqui Tem uns locais aqui Que eu não fui ainda Aqui, por exemplo Vamos lá Uh, beleza Consegui ativar Só que não tem nada Aqui Foi uma armadilha Para eu gastar Uma peder... Mentira Tem baú Aí, beleza Ok, consegui mais pederneiras Agora eu estou com 5 Nossa, eu bati no mouse aqui Mudou totalmente a câmera Bom Aqui eu já olhei Eu precisava acessar Aquilo ali, pessoal Aquele local ali Para eu acessar Aquele local Eu vou ter que descer Explorar outra região Aqui, ó Vamos vir para cá Talvez essa escada aqui Beleza Bom, aqui eu já olhei tudo Vamos vir para cá Que tinha acabado Minhas pederneiras Não sei se eu olhei Não Aqui, ó Vamos ver Ok Beleza Já é um local novo, pessoal Aqui eu não olhei ainda Então acho que eu vou conseguir Chegar ali Ok Beleza Tem alguns tapetes aqui Ai, que susto Caraca, velho Nossa, pessoal Assustei Velho Meu Deus do céu Faz isso comigo não, meu E eu consegui chegar aqui Beleza Tem uma tocha aqui Não Aê Beleza Consegui ativar Bom, essa região é nova Ali, ó Onde que eu estava Caraca, velho Fantasminha assustou De verdade, pessoal Nossa Meu Deus Bom, vamos vir aqui Eu tenho duas pederneiras só Nossa, aqui Ah, tá Aqui é aquela parte quebrada Beleza Então é pra cá Se é pra cá Eu preciso acender uma tocha aqui Vai ser essa Ai, não, não, não Funcionou Beleza, agora funcionou Ok Tá acesa Bigorna aqui Portas de ferro Mas não tem nada aqui Aqui eu volto lá Pra onde que eu estava Então Aqui provavelmente Alguma dessas portas Irá abrir depois Bom, de qualquer forma Eu vou continuar procurando aqui Pessoal Este buraco Pessoal Eu encontrei o buraco Ele tá aqui dentro Dessa sala E olha só Na onde que estava Aqui perto da visão Que a gente tinha achado Ó, a água tá aqui Foi a visão A primeira visão que a gente encontrou E a segunda Tá aqui dentro Dessa sala Como que eu vou acessá-la agora? Nossa Olha só Caraca Tava no corredor Velho Era só entrar aqui Bom, de qualquer forma Vamos lá Precisa acender Aquela tocha ali Será que eu acerto? Ui Eu errei Mais pra cima Beleza Ok Vamos descer aqui Tem uma escadinha Bacana E eu quero recuperar Minha pederneira Beleza, pessoal Tem mais uma aqui Tem mais outra aqui Eu já estou com quatro pederneiras Isso é muito bom Então vamos continuar Seguindo o caminho aqui Beleza Eu vim pra cá Aqui tá bem claro Aqui não precisa usar pederneira Se bem que nem tochas tem aqui, né Mas beleza Bom, vamos ver se dá pra vir Nessa água aqui Não Mas tem Opa, opa Parece que tem outro mapa aqui Ok Outra visão, pessoal Essa visão Ah, esse aqui é aquele local Que eu achei Até que eu falei Que tem algumas estantes Pode ver que o corredor Tá ali embaixo, pessoal No canto direito Inferior ali Tá o corredor Então vamos lá Esse aqui é um local Mais fácil da gente achar Vamos lá, beleza Só deixa eu continuar Este caminho aqui Pra ver se tem alguma coisa Alguns baús aqui Tá bem escuro Essa sala aqui Não, não, não Aí, beleza Consegui um flint aqui Vamos voltar Acho que não vai ter mais nada aqui Bom, essa visão Eu sei na onde que está Agora eu não sei Como que eu vou acessá-la Beleza, vamos lá Deixa eu ver aqui Subir nessa parte Pra ver se é realmente Na onde que eu acho que é Deixa eu ver Se é essa Não foi lá Do outro lado É aqui, pessoal No cantinho Não, é lá É lá na frente Quer ver? Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui, ó Eu estava andando Ali em cima É aqui, pessoal É a visão Olha só É exatamente É nesse local Agora como que eu vou acessar ali Bom Preciso ir naquela parte Ali de cima Deixa eu ver Ali eu não vou conseguir Porque é parede pedregulha Então eu preciso ir ali Preciso chegar lá em cima Pessoal Não, acho que é aquela parte lá Vamos ver se eu consigo acessar Talvez seja Bom Não sei Vamos subir essas escadas aqui Ver se eu consigo chegar Até ali Vim mais pra cá Aqui o bom é que eu já Iluminei todo o local Então a gente pode andar À vontade aqui Que eu vou voltar, né? Vim pra cá então Subo mais Tapetinho vermelho Beleza Desço aqui Vamos vir pra cá Beleza, pessoal Cheguei aqui Bom, aqui mesmo Então tem que descer Acho que é só a gente pular aqui Não deu certo Bom, eu fiz outra conquista Mas eu errei ali Ah, tem uma cerca ali, ó Tem que pular na cerca Fazer um parkour Então vamos voltar Cadê? Aqui na escada Vim pra cá Vamos tentar mais uma vez Agora Eu acho que eu consigo Porque eu não tinha visto A parede de pedregulha ali Beleza Vamos vir aqui Temos três visões agora Será que essa é a última? Eu espero que sim Porque Caraca, esse mapa aqui Eu achei que era menor, pessoal Mas Vamos lá Aí, beleza Beleza Ok, consegui Beleza Vamos cessar aqui agora Tranquilo Bom, preciso de uma tocha Vou ascender essa daqui Ok, obrigado Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não Vídeo de trabalho Não tem nada aqui Tem uma tocha ali E olha Olha só Isso aqui Um lugar bem claro Esta é uma sala diferente Nossa Olha só Galera Eu estou andando aqui E está Tingindo aqui O local Vamos tingir ele inteiro Então Deve ser isso Beleza Será que dá Para fazer o teto também? Beleza Vamos tingindo aqui Caraca, velho É muito sinistro Ficar escutando esses batimentos Aqui, pessoal Ok Apareceu agora Alguns tijolos E está surgindo umas estantes Do nada aqui Bom, vamos lá Vamos preenchendo, então Aqui Passar aqui atrás Deve ser algumas prateleiras Isso aqui Exatamente, ó Algumas cadeiras ali Beleza Talvez Eu não tenha Ah, ok Abriu a porta Não tem nada aqui Vamos subendo, então Ok Opa Tem um aldeão ali Ah, galera Isso aqui É o meu quarto Peraí, peraí, peraí Nossa Será que isso aqui Está mostrando um acidente Que aconteceu? Caraca Oi, Frank Você me encontrou Esse daí é o Chan, pessoal O carinha que fica assustando Mas É uma pena Que você tem que Acordar agora Você está procurando Por uma história Certo? Deixa eu ver E como sempre Alguma coisinha Você pergunta Sobre os meus conselhos Mesmo aqui Bom Caraca Isso aqui está simulando Bem, meu querido irmão A resposta é simples Conte esta história Nossa, galera Olha só Ele vai pular, velho Não faz isso não, cara Nossa, meu Que sacanagem Eu voltei Frank Acalme-se É apenas um sonho Nossa, galera Eu estava sonhando Esse tempo todo, meu Nossa Que bacana, velho Está tudo bem agora? Isso é eu falando, né? Como você me encontrou? Você dormiu no meu porão Eu venho pintando Essa paisagem Para a última semana O quê? Você não tem medo de altura Alguma coisa assim? Sim, mas Eu derrotei o medo Pintando pela pintura Acho que você deveria tentar também Eu tenho medo de escuro Não de altura Talvez Deixa eu ver Talvez você Devesse escrever uma história Haha Certo Uma história de horror Talvez Você sabe um bom título? Você sabe o que poderia ser um bom título? Aí aparece Sonhos lúcidos Pesadelos lúcidos Bacana, pessoal Pô, gostei desse mapa Galera, é um mapa bem criativo Bem legal Caraca, velho Então, todo esse tempo aí Que a gente estava jogando A gente estava sonhando Muito maneiro isso daí, pessoal Bem louco Então, a gente estava sonhando No nosso sonho, né? Porque a gente acordava lá Nos puzzles do mapa Pô, bem legal, galera Gostei desse mapa Olha só Obrigado por jogar Pesadelos lúcidos O Emoreira ganhou a conquista Não sei o que tem 4 de 16 conquistas Bacana, pessoal Bom, pessoal Então, é isso aí Esse daqui foi o mapa Pesadelos lúcidos Espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem jogar E ter uma experiência própria aí O download está na descrição E eu vou me matar Igual o Sean fez agora Vamos ver se ele morre Galera, vou ficando por aqui então Um abraço a todos E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo